Música Na propriedade a máquina agrícola não para de trabalhar no corte do milho para a produção do silo. Música O produtor Deusdete Santos Pereira, proprietário do sítio Taquari, na região de São Benedito das Areias, conta que atualmente o homem do campo precisa investir. E a tecnologia agiliza o trabalho, desde o plantio até a colheita. E tudo hoje com essa tecnologia que está vindo, só leva a vantagem, né? Agora o custo disso aqui é alto. A gente precisa ter coragem para poder investir. Mas como a gente, sem a intenção da gente, é permanecer aqui, tem que correr atrás. Tem que adquirir isso aí, porque senão a gente não consegue fazer silo, não. Música O milho para silagem plantado no final do ano passado foi a semente transgênica, a modificada geneticamente em laboratório. Por isso a planta apresenta um bom desenvolvimento que atende as expectativas de quem trabalha com o silo. Ah, ela tem duas vantagens, né? Ela é uma semente livre de todas as pragas, né? E não precisa de exporvisação nenhuma. O custo dela é mais alto, mas só que a gente planta e fica sossegado. Não tem problema de broca, não tem problema de carunfo, não tem nada. Carreta cheia de milho triturado é levada para os compartimentos de silagem. E na hora de descarregar, o produtor lança a mão de um sistema chamado de vaca. Cordas amarradas em tábuas são puxadas pelo trator. Em pouco tempo, a carreta fica vazia e o trabalho concluído. Então, a gente procura fazer quanto menor trabalhar, melhor, né? Então, isso aí foi uma invenção mineiro. Então, me explicaram isso aí, acabei fazendo isso aí e dá muito certo. Faz serviço aí de quatro ônibus para descarregar isso aí. Rapidinho? Rapidinho. É cinco minutos. O neto do produtor, Deusdete Augusto Madureira, faz questão de acompanhar o trabalho e controla a chegada de cada carreta de milho triturado. Eu quero aprender. Quando eu crescer, eu quero cortar também, né? Eu quero tirar leite, eu quero fazer todas as coisas que tem que fazer aqui também, né? O menino conta que gosta de estar junto ao avô, para saber como funciona o trabalho no sítio. Aprendo muitas coisas com ele. O trabalho envolve toda a família e os genros do seu Deusdete começam a assumir as atividades da propriedade, para dar continuidade no trabalho que o produtor faz há décadas. E conta com o apoio e experiência de quem sabe como lidar com a terra e também com o gado. A gente está tentando fazer o que pode, né? Sobre ele estar orientando nós aí para ver se dá certo. Seu Deusdete é um homem apaixonado pela vida no campo. Perto dos 70 anos de vida, não para de trabalhar e de inovar, na busca de um gado de melhor qualidade e de alto valor genético. Atualmente, faz cruzamentos com o gado holandês puro e touro girolando. Com o trabalho que desenvolve há décadas no sítio de Seis Alqueires, o produtor de leite conta que está satisfeito com o trabalho que faz, porque possui um plantel de gado de alto valor genético, que é referência na bacia leiteira do município de Mococa. Eu estou tentando fazer uma mudança, um cruzamento, então eu estou colocando o boi giro nas vacas puras, para sair um mei-sangue. Esse mei-sangue eu estou colocando no holandês para eu fazer um sete-oitavo. Aí, depois desse sete-oitavo, eu estou pensando em voltar ao holandês para eu pegar um boi sete-oitavo para amanecer a produção. Porque o boi, o gado meio girolando, ele dá menos produção, ele cai um pouco a produção. E o gado sete-oitavo, eu quero ver se chega perto da lactação de uma vaca pura. O sítio Itacoari produz cerca de mil litros de leite de alta qualidade por dia. E poderia, segundo o proprietário, produzir bem mais, se não fosse a falta de mão de obra e o alto custo de produção. É uma alternativa porque o gado holandês é um pouco sensível. Como então eu estou passando aí para o giro, para as filhas, para se cuidar, então eu já estou fazendo um cruzamento aí mais rústico um pouquinho, para eles não ter uns probleminhas, porque isso aí o gado holandês precisa estar mais de perto. Presidente da Cooperativa de Leite da região de Mococa, Wagner Becker, destacou a importância do trabalho do sítio Itacoari, que é mais uma propriedade que faz a diferença na região de São Benedito das Areias e no município de Mococa, na produção de leite de alta qualidade. O Deusdete hoje, aqui dentro da sua propriedade, ele é mais praticamente um orientador, porque ele passou já para os genros e as filhas tocarem a propriedade. E hoje ele só supervisiona e quer que a coisa anda em dia. Então você vê, é um homem que não consegue parar, que você vai lá, ele está fazendo o silo, está trabalhando na planta, ele que gosta de acompanhar tudo, sempre orientando os genros, o neto dele que adora isso aqui. Então o neto dele já vai aprimorando tudo que o vô sabe. Você quer coisa melhor no mundo que você aprender com quem tem experiência do dia a dia. Isso se todo fazendeiro tivesse seus filhos engajados dentro da propriedade e o pai orientando, futuramente esses meninos seriam tudo ótimos fazendeiros. Muito pelo contrário, não acontece. Mas infelizmente, o pai às vezes quer que o filho estuda, faz outras coisas, mas você pode inclusive conciliar o estudo com o trabalho, certo? Então o Deusdete está de parabéns dentro dessa propriedade. Eu fico de queixo caído quando vem aqui. É cooperado meu lá, um cara que abraça a tecnologia, as filhas direto interligadas no computador, nos cursos da cooperativa. Tudo ele participa, tudo ele opina e tudo ele quer aprender. Parabéns, Deodéstio! 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 Legenda Adriana Zanotto